Vamos para o Prêmios Merdem da semana. Prêmios Merdem, meus amigos, é a premiação que damos aqui para as piores e mais horríveis jogadas e jogadores da semana. Mas como eu acho sacanagem falar só disso, a gente vai falar também das coisas boas. Então, o Prêmio de Jogada da Semana vai para Andrew Beck, o Full Beck, que inclusive eu vou pegar o peso dele agora, velho, porque ele não é tão gordinho assim, mas ele já é um fullback, então ele é maior. Olha aí, 115 quilos, pô. E ele é rápido, velho, isso que é impressionante. Andrew Beck, 115 quilos, fullback do Houston Texans, fazendo o retorno de punch para touchdown espetacular. A Jogada Merdem da Semana eu deixo para o Las Vegas Raiders no Sunday Night Football. Ai, Josh McDaniels, que decepção, meus amigos. Taca aí, guiseira, porque é o seguinte, você precisa de oito pontos. Você está numa quarta descida precisando de oito pontos, faltando dois minutos e vinte e cinco. O que o Josh McDaniels fez? Ele chutou o fio de gol. Você não chuta o fio de gol nessa hora, você tenta. Se fosse uma quarta para quinze, beleza. Mas aí apareceu a estatística. O Las Vegas Raiders é o único time na história da liga que, precisando de oito pontos dentro da linha de vinte jardas, com menos de três minutos faltando, chuta o fio de gol ao invés. Aí ele falou, é porque a gente precisava do máximo de pontos possíveis, porque depois ia recuperar a bola. Recuperar a bola onde, Josh McDaniels? Prêmio Merdem para o Josh McDaniels. Parabéns. Vamos para o jogador da semana. Aí não tem o que falar, né? Devon a Sean, velho. O calouro de terceira rodada que amassou no jogo contra os Broncos. E, sinceramente, eu não quero tirar o mérito dele aqui. Ele teve quatro touchdowns, ele é espetacular. Mas o trabalho de bloqueios do time dos Dolphins, essa linha ofensiva, Teron Armstead bloqueando espetacularmente, ajudou muita coisa. Quando você vê essa defesa do Broncos, ela não é uma defesa lixo. Ela é uma defesa que tem nomes interessantes. E, cara, nada. Tipo, nada. Nada. E o Ashane foi um dos principais nisso. É espetacular. Eu adoro o Devon Ashane. Eu acho que ele é um jogador que ainda pode mandar muito bem na liga. E eu fico muito feliz de ele estar tendo esse reconhecimento. Tua Tango Vailoa, depois de ter três concursões, eu fico muito feliz que tenha esse reconhecimento também. O Raheem Mostert, que veio lá do 49ers e muita gente questionou se era uma boa decisão. Tyreek Hill, o Jalen Waddle, não estava no jogo. O Jalen Waddle nem foi para o jogo, velho. Imagina esse ataque vertical com essa jogada. Ah, não, Guiseira. Põe de novo essa jogada. Porque, para mim, isso daí é quase pornográfico de tão bonito. A última, a última, a última, a última. Essa aí é a próxima. Olha isso. Cara, é o que eu tuitei até. Você precisa ter tanto entrosamento. Pode ser câmera lenta? Pode ser câmera lenta? Ah, foi bem na hora. Que perfeição, Guiseira. Olha que coisa linda, velho. O Tua Tango Vailoa, ele olha... É essa aí? Olha isso, olha isso. O Tua tem que... Ah, é um entrosamento muito bonito para isso funcionar. Irmão, foram dois passes da mesma maneira. Dois touchdowns. Ah, são dois? É. Foram dois touchdowns assim. Dois shoulder pass dessa maneira. O Broncos caiu nas duas. Cara, eu pensei que eu estava vendo o mesmo várias vezes. São dois, na real. Não, não sei se os dois estão na sequência aqui, mas foram dois passes iguaizinhos durante o jogo. E os dois foram um PD. Sensacional. E é uma coisa que o Mahomes adora fazer, que é o shovel pass. Ele ama fazer shovel pass. Só que, desse jeito, o Mike McDaniel, ele é espetacular. Eu nem preciso falar das estatísticas. Os Broncos também fazendo tackle, pelo amor de... Ah, Guiseira, eu quero te mandar uma coisa. Para você pôr para a galera ver. Eu, eu... Ah, e quem foi? Foi algum dos gêmeos McCordy que postou isso. Acho que foi o Jason. Eu vou mandar aqui para você, porque... Aqui, ó. Isso representa muito do que foi esse jogo. Cadê Guilherme de la Coleta? Aqui, ó. Taca. Gui, põe isso para a galera ver que coisa maravilhosa que é essa foto. Isso representa muito do que está acontecendo. Representa muito do que foi esse jogo, cara. Porque, sinceramente, um massacre desse não é só porque um time vai bem, mas é porque o outro vai muito mal. E eu sei que tem uma questão do tipo, o Broncos não era o momento do Bronco. Isso acontece. Tem toda razão. Mas, cara, 70 pontos a gente não vê com facilidade na liga. Não é à toa que a gente não vê há mais de 60 anos, na real. Vamos ver. Guizeira vai por aí para a gente essa fotinha. É só uma fotinha. Ah, olha aí. O Gui tem razão. Apareceu as duas jogadas agora, Gui. Sim, cara. Cara, durante a transmissão a galera da ESPN falou... É isso. Eu falei, não, não é possível, mas... É isso. É isso. Porque o que acontece? A gente estava vendo esse jogo, eu estava fazendo a transmissão do Vikings e Chargers, né? E aí, quando eu fui ver o condensado depois, eu pensei... Olha isso. É um print isso, tá? Isso daí é depois de uma corrida do Ashani. Olha isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores dos Broncos caídos. Mais quatro de pé que não vão chegar. Os bloqueios funcionando perfeitamente. E essa é uma jogada de touchdown do Ashani. Rapaziada, foi mal. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar muito desse jogo. Porque esse jogo realmente ficou para a história. Mas eu tenho que falar isso, cara. Eu tenho que falar isso. Mas vai ouvir falar desse jogo a semana inteira. Talvez o ano inteiro. E o torcedor do Broncos, eu fico com dó, cara. De verdade. Porque, cara, não é legal você estar do outro lado de uma parada dessa, assim. É porque é o que a gente estava falando aqui. O que o Gui estava falando aqui, talvez não tenha sido na intenção humilhante, mas foi humilhante, cara. Isso daí é uma humilhação. Não tem o que fazer. Bronco Country, let's ride. E o Broncos Country, let's ride. É isso.